Eu sou a segunda-tenente Alessandra, professora de espanhol, aqui na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Trabalho aqui na instituição há dois anos, desde 2015, quando entrei nas Forças Armadas. Eu me formei pela Universidade de São Paulo, USP, em 2005, me formei em Letras, Português e Espanhol. Neste ano eu já comecei a dar aula de espanhol, como língua estrangeira, comecei com cursos de idiomas, cursos livres, e depois, em 2006, comecei a trabalhar com colégios. O oficial é um modelo que o aluno segue, desde a apresentação pessoal, a postura adotada, e isso influencia muito na postura do aluno também. Eu não posso cobrar do aluno que ele esteja com o coturno engraxado se o meu está sujo. Então, assim, você tem que dar o exemplo. Não é só você falar uma palavra na língua estrangeira que você vai se comunicar em língua estrangeira. Futuramente, se ele for fazer uma missão no exterior, ou trabalhar na fronteira, ele vai ter que entender alguns padrões de comportamento que são diferentes do nosso, que são padrões culturais. E isso a gente aprende através da língua também. Se eu gosto de lecionar, com certeza. Se eu gosto de lecionar numa instituição militar, ainda mais. A vida de um professor, ela exige muita dedicação, exige muito preparo, e dentro das Forças Armadas você consegue ter isso com uma maior satisfação. Existe o incentivo ao estudo, à pesquisa. Então, para quem deseja seguir como docente dentro do mundo militar, eu acho que é super recomendável. Se ainda tem dúvidas sobre a sua carreira profissional, ven a trabalhar nas Forças Armadas. Abre a sua carreira profissional, ven a trabalhar nas Forças Armadas. Abre a sua carreira profissional, ven a trabalhar na Forças Armadas. Obrigado.